Como é que é, malta? Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Admir Vieira. Vou deixar aqui no canto inferior direito o meu Instagram. O vídeo de hoje é patrocinado pela Mita. Eu vou deixar aqui o Instagram deles no canto inferior esquerdo. Passem por lá, dêem uma vista de ódio. Tem material de muita qualidade para as pistolas, vale a pena. Hoje eu vou vos mostrar o slide que eles me mandaram com um NMR cut, um extended mag para Glock. Uma guia de mola aqui com um sistema porreiro, vocês já vão ver. E uma front-side. Eu vou fazer um close-up para que vocês possam ver de perto eu a instalar. Todas essas peças são compatíveis com o Tokyo Marui, ok? Também tem para VFC. Passem lá, vocês vão dar uma olhada nos produtos que eles têm. É muito porreiro. Portanto, bora lá! A base que vamos utilizar é uma Glock da Tokyo Marui, uma GEN3, ok? Já deixei tudo preparado para começarmos a montar. Já sabem, este slide e este water barrel é o kit da Mita. Esta guia de mola é da Mita também. Ela faz sistema aqui de amortecimento. É muito porreiro. O front-side também é o da Mita. e o extensor do magazine vamos fazer para o fim, ok? Vamos lá! Uma coisa que eu também queria deixar clara é que ela tem o RMR, o qual vamos instalar também para ver como é que fica. E, atenção, este slide, ele tem o RMR Cut, mas ele não é necessário o housing RMR Cut, ou seja, aquele housing mais baixo onde leva aquele Nuzzle Flat. Podem usar o housing de origem que vem na vossa Glock 17 que vai servir perfeitamente, ok? Então vamos lá! Aqui, vamos posicionar a mola no sítio, o backplate do housing no sítio e não há muito segredo, isso aqui vocês já sabem. E, já foi. Confere se está tudo ok. Está encaixado. Perfeito. O backside, só posicionar assim, com a parte branca virada para trás. Este parafuso vai aqui por baixo. A ferramenta que vamos precisar é uma chave pequenina dessas de estrela. Posiciono aqui por trás. Põe aqui o parafuso no sítio. Recomendo porem um pouco de cola de parafuso neste parafuso. Só uma gota pequenina para ela não estar a soltar, principalmente se a vossa mira for a de plástico, como a minha ainda é. Tem que mudar essa mira traseira para uma de alumínio. Mesmo assim, também convém pôr uma cola de parafuso. Aperto, mas não aperto em demasia por ser uma peça em plástico. Confirma. Ok. Tudo certo. Agora, vamos pôr o frontside. O frontside, eu já cortei a fibra de acordo com o meu gosto. Deixe, fiz aqui uma pressão. Isso aqui é fácil, vocês pegam no x-ato, aquecem o x-ato e cortam aqui. Depois, com uma faca, aquecem um pouco a faca e dão aqui um toquezinho e rodam e ele fica uma bola assim. Ok? Aqui, só vocês posicionarem aqui no sítio, frontside, tem aqui a ranhura, encaixando a ranhura, põe o dedo para não sair, parafuso, a linha ali no sítio. Aqui, cola de parafuso, de certeza absoluta que eu já perdi uma mira frontal dessas. Ok, já está montado, como viram, é só apertar dois parafusos. Vamos lá pôr o cano aqui dentro. Ok. Desenrosco aqui a frente. guia de mola e já está. As glocks são réplicas muito porreiras, muito fáceis de trabalhar. Vantagem de ter o cano já aqui com essa rosca. Como em Portugal já sabemos, pistol grip pintado e 5 cm à frente, vocês podem, obviamente, pintar os 5 cm, é a vossa decisão. Eu não o faço, eu tenho estas peças em 3D. tiro aqui a guia de mola, aperto até o ponto, põe a guia de mola, está presa, depois fixo com estes parafusos na diagonal e ela fica se mais fácil rebatendo aqui uma tela, ok? Dá mais jeito. E ela fica assim. Ela é funcional com este compensador, ok? Não apertem-a demasiado. Eu vou tirar o compensador para vermos com o protetor de rosca, ok? Perfeito. Vamos instalar agora aqui o RMR. Vamos precisar de uma chave ser salvada pequena. Se enrosca aqui os dois parafusos, são parafusos pequeninos. Tentem usar sempre uma folha branca assim ou alguma plataforma que faça contraste das peças. Acreditem, é muito mais fácil de trabalhar assim porque vocês vão saber se conectar as peças parafusos pequenas, principalmente quando estão a trabalhar com peças pequenas. Como eu já disse, ele tem o RMR Cut, só que não é o RMR Cut muito grande para que possam usar o Wowsing de origem. Eu vou usar aqui este RMR que eu já tenho aqui em casa, que é uma réplica da Trigicon. Vou dar aqui um aperto. Está fixo. Aqui, eu recomendaria também alterarem o front se forem usar esse RMR alterarem o front site e o back site para mais altos para que possam conseguir fazer a visada por cima mesmo sem o redote. Está pronto. Vamos agora passar para a montagem do extensor de mag. Agora, no kit de extensor de mag traz esta base, este parafuso mais comprido, esta mola mais comprida e este O-ring. Vou utilizar um mag da Tokio Marui de origem. Já vazio o gás. É isso muito, muito importante que vazem o gás para não acontecer nenhum acidente. Façam uma pressãozita aqui na base. Ele sai. Este era o mag que eu tinha ali que faltava uma mola. Portanto, vou aproveitá-lo e vou restaurá-lo ao utilizar esta mola. Aqui é simples. Também vou utilizar esta chave para desapertar aqui. Por isso é que o mag tem que estar sempre sem gás que se vocês apertam isso com gás se explode na vossa cara. Muito cuidado. Soltou. Esta base vem logo atrás. Como podem ver aqui temos um O-ring que está arrebentado. Este aqui vai ter que ser substituído. Já fui ir buscar um O-ring novo. Muito importante também massa de silicone. Este O-ring vai aqui em cima. Ele vai dar a sensação que está assim largo mas não se preocupe que é assim mesmo. Aqui já está com massa. Este O-ring vai aqui neste parafuso. lado a parte de cima tiro esta parte introduzo aqui a mola deixo assim por enquanto vou já tratar deixem também ao pé de vocês um papel aqui para tirarem os excessos vou já passar a massa aqui em volta deste O-ring tiro o excesso esta base que estava no mag vai ser usada para aqui para a base do extensor ok vamos utilizar um bocadinho de massa aqui também não faz mal já podemos já podemos deixar isto aqui encaixado aqui no sítio esta anilha também estava aqui com este parafuso acho que vai ser necessário mas é o contrário é primeiro a anilha e depois o O-ring é assim vou pôr um pouco de pasta aqui no massa de silicone neste O-ring tudo onde é que para estar lubrificado já está com massa de silicone agora esta peça isso entra por aqui exatamente entrou por aqui e está feita agora a mola encaixa aqui junta-se as duas peças segura aqui por causa da mola já está a fazer pressão para não soltar fora introduz o parafuso aqui convém que vocês apertem bem ok porque é uma zona de pressão é apertar bem não é para partir mas assim já está bom agora base plate no sítio está montado parece que está sem fuga já sabem passem bastante massa de silicone nos sítios que em vez de os O-ring não estão nada arrebentados que em princípio vai sempre reparar o problema das vossas fugas do Mac já tive a contar ele leva sensivelmente mais umas 6 bebês e 29 4 8 12 16 20 24 28 29 30 31 4 8 12 16 20 24 25 vou fazer aqui uns dry fire na parte da montagem eu esqueci de dizer em alumínio CNC e o slide pesa 69 gramas é muito importante para quem é um slide leve para quem quer usar um RMR para ter um ciclo mais porreiro para não gastar tanto gás está a ser um pouco mais de gás que eu enchi bastante de gás mas está a trabalhar perfeitamente e é isso e é isso pessoal essas são as peças que a Mita me enviou mais uma vez obrigado pela confiança como puderam ver de facto é fácil não é muito difícil plantar já sabem subscrevam o canal partilhem com os vossos amigos deixem nos comentários o que vocês acharam se já conheciam essa marca a Mita se gostariam também de ter uma Glocka 5 o que vocês mudariam aqui nesta build muito obrigado por ter ajudado aí até o fim e um grande abraço até a próxima